Olá, meu nome é Raposa do Ártico e eu comprei um machado Aquele machado que eu falei que eu queria comprar, esse eu posso Só que eu tô juntando dinheiro pra comprar outros Tipo, esse Deixa eu ver Esse Juntando dinheiro pra fazer Deixa eu levar no final Saiba disso não Aqui nas armas Eu tenho já uma lendária pra comprar, só que é muito caro É mais de 100 mil reais Parece que ela é a terceira mais forte Porque tem três lendárias aqui que você pega comprando Que é do Papai Noel Porque eu não sei Mas é do Papai Noel Então deixa a gente posto Esquisito Mas eu não tô em ventos em comprar aquela Aquela árvore Eu vou comprar esse Cadê? Esse machado aqui Quando tiver level 13 Eu já tô com dinheiro pra comprar Eu acho Desculpa, desculpa Tá no máximo, olha Mas esse jogo não tem trilha sonora, então não tem problema Mas eu já Aqui o bicho Eu sou o bichão Vou dar uma Leve uma viradinha agora Fiz um Gostaram da limitação Do Ui, foi bem na hora Tempa, tempa Vai se achar Vai É em outro canto, meu irmão Vai se achar em outro canto Para de ficar se achando Você se toque Calma Você se toque Ai, ai Ai, corre Corre, corre Dá uma leve corrida Tem que matar esse Dá outra leve corrida Ah, me pegou ele pra surpresa Não foi aquela surpresa Mas eu não conseguia me tirar primeiro Tô gripado Segundo vídeo que eu falo isso Eu sou o melhor do servidor público Eu não sei porquê Matei Ai, ai Ai, ai Ai, meu Deus Meu Deus Caraca, velho Eu dei um tiro que eu vivi Morreu Ui Se levou pra morte Deixa eu dar uma giradinha aqui Ninguém aceitou Então peiba Aumentou o tamanho do projétil Não foi? Isso aqui já tá imenso Então o tamanho vai ficar imenso Ai, ai Morrendo Isso não atravessa Morreu Vai morrer também Você Fica matando os outros Otário Aqui eu mato Por um disso É que eu mato Se toca doidão Se toca Se toca doidão Se toca doidão Ui Vem veneno Vem veneno Vem veneno Vem venenado Eu sou solido Eu sou solido Eu sou solido Eu tô no rosto Eu sou doidão Caraca Agora ninguém me mata Que azar Cefa é atingido por 3 Imagina Atingir a outro Eu tô matando gente Que eu nem tô vendo Esse aqui eu vi Esse aqui eu vi Eu limito Vamos ver se eu consigo Bater meu recorte Ui Ui Bateu e removi Tô quase batendo meu recorte Que assim Seis minutos Eu vou dizer alguma coisa Passou 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 Caraca Vocês viram isso? Você tirou Essa doidinha Esse Esse Paraná Ui Esse aqui é o meu ponto Esse aqui é o meu ponto Eu tenho um ponto Só o meu do meu mapa Esse aqui é o meu mapa Viram? Vocês viram? Esse aqui é o meu mapa Doidão Vocês tão doidando Vocês tão doidando Vocês tão de vida Aqui Tão sendo Focado Vocês tão vendo Eu morri 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 Mas olha isso Olha essa bufa Foi muito mito É o meu mapa Meu mapa Meu mapa Não tem como dizer Sei como Tô triste Agora Foi Dez Cinco Segundo Papaganda Não Papaganda Não Sai 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 Descata Sai Eu quero que venha todo mundo pra mim acima de mim Vem 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 doidão Dois 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 Ah Ó Atendido Cara ruim Olha Vocês anotem minhas palavras Toda Toda vez que Eita Eita Esse bagulho doido É doido Eu Toda vez que venha vir na cidade Eu vou virar um flash Toda vez que venha vir na cidade Eu vou botar Isso Nossa É realmente feio Assim também Acertei quatro tiros Que tristeza Isso Desculpa Desculpa Ixi Dá meu mapa Minha cabeça inteira Tá vendo Projete Eita Agora Só Vou testar Eba Fui Ele que matou Se você roubar Eu vou te matar Que bom Que isso Que isso Ó Eu tô avisando Tô avisando Vocês Estão tentando Brigar comigo Mas vocês Não vão conseguir Anotem minhas palavras Anotem minhas palavras A minha tá dando 2 de 2 de 2 Consegui um achado Olha o primeiro Nossa que faca linda A minha tá dando A minha tá dando A minha tá muito linda A minha tá muito linda Ah Você tá de sacanagem De 5 Ah Eu não ia falar De 5 Mas Mais 5 Deixa eu pra lá Ui Eu não preciso de vida Eu não preciso de vida Ataquei Eu sou peibado Eu sou peibado Deixa eu peibado E já ela Ah 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 Oh my God Ah 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 等一下 A minha tá E aí Ah 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 Uh Ah 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 Ha Esse cara quer muito matar ele Ainda vai ser na cabeça É o Deadpool Essa aqui foi a arma do Deadpool Viu galera? Estou apresentando a arma Do Deadpool E aí Ah 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 Beleza Não pude Não pude Vou pegar Esse machado é meu papelão Morreu De primeira logo? De quarta? Morreu Aqui é treta, viu? Aqui é treta Aqui é treta Levei dando de queca Pra me matar Vou matar o jumbundo aqui com a minha katana Aí o povo vai falar Explora a katana Isso é o machado E dei daná Nossa Esses caras são muito ruins Eu falei Tenta jogar, Otaro Levou uma peibada Do caramba Agora aumentar o tamanho do projétil Correu Aqui, ó O projétil Nossa Tem três caras O cara é burro Tudo pra tudo que é lado agora Nossa 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 Eita, só treta Ele se tenta Mas não consegue Ai, ai Faleceu Dolice Você tá doidão? Eu tiro pelas Pelas mudas Eu tiro com o meu bumbum Eu tiro com o meu bumbum Vou acertar Eita Eu tiro com o meu projétil Já tá muito fácil de acertar Eu quero É tão fácil Olha pra tudo que é lado Tudo que é lado Você me deu dano não foi? Você me deu dano não foi não Vai Vai Tenta Tenta Só treta Não, sério Tenta Tenta Aqui no meu canto Se você é muito roubado As pessoas vão falar Se você é muito roubado Fui de graça Mas quantas vezes eu perdi? Duas Duas Vou virar o flash Ai Ai Os caras estão me acertando Eu vou morrer Eu vou morrer Morreu Morreu Lífero que matei Matos Quatro minutos Cinquenta e cinco Limitações Nível dezoito Bônus de arma Vinte e cinco Bônus de herói Quince Só vou finalizar o vídeo Comprando Alguma coisa Não Deixa eu ver Quanto é Alguma coisa Deixa eu ver Muito caro Muito caro Então vou comprar Uma coisa Super baratissa Isso aí Tá bom Parece que não pago Tem isso aqui ainda Personagem Que ruim Que personagem Personagem Lindérrimo Quase tem um dinheiro Pra comprar ele Galera Eu vou ficar com esse vídeo Por aqui Eu nem pensava Que ia dar tantos minutos De vídeo Deu uns vinte Quase fui pro Nível Quatroze Quatroze E esse vídeo A gente não tá muito longo Já falei Acabei de falar isso Eu esqueci E falei de novo E Só sei de uma coisa Raposo vai acabar de falar Em três Dois Um Tchau